Fala galera, aqui fala, é o Jorge, junto com vocês aqui, eu tô lá no meu condomínio, tá muito escuro, cara, mas eu tô procurando meus amigos, que ele subiu de um lado, eu tava na piscina, cara. Oh, Lucas! Lucas! Não tá, vamos. Mano, o que os caras te enfiam? Deixa eu tentar. Eu não vou ir pra lá, não. Mano. Mano, o Ariel é um menino de 10 anos, o João é um de 9, e eu lhes falei um com mais? E qual deve ser, cara? Meu Deus, eu tô ficando com medo, cara. Meu Deus! Depois dessa eu vou lá pegar o meu facinho de madeira. Oh, eu vou pegar minha catana de baixo. Eu olhei com uns amigos meus aí. Mas eu vou procurar o Harry. Ninguém vai me impedir de procurar o Harry. Eu já. Olha gatinho fofo, olha gatinho fofo. Mano, eu vou pegar o Harry. Mano, ele já partiu bloqueada. Mano, ele já partiu bloqueada. Eu acho que estava por aqui Ele está com uma caça de soma Então e é o sumiu E aí eu tava te procurando a gente vai na piscina então eu vou brincar eu vou filmar o filho para o YouTube tá no YouTube agora cadê o rato de não tem pão só tem pão pois ele não tá aqui ali ele e aí e aí e aí e aí e aí e aí você pode ir na piscina favor velho não posso não vou lá por favor a Duda tá eu não posso você pode você vai aparecer no YouTube agora olha para mim olha para mim olha para mim você vai aparecer no YouTube agora eu vou postar eu vou postar eu vou postar eu vou postar e aí eu vou postar falou galera Para!